Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês estejam aproveitando e gostando do nosso curso que está sendo feito com muito carinho para vocês. Antes de eu começar a nossa aula de hoje, eu quero dar um recadinho. Eu sempre leio os feedbacks que vocês deixam, tanto na nossa sala de aula do Google Classroom, quanto aqui no YouTube, no WhatsApp, por e-mail. E eu venho recebendo alguns comentários em relação à quantidade de conteúdo que o nosso curso vem abordando. E falando que é muito difícil praticar todas elas. E a gente sabe disso, pessoal. A gente não quer de maneira alguma sobrecarregar vocês com a quantidade de ferramentas que a gente está abordando aqui. O nosso objetivo é apresentar cada uma delas para vocês, porque existem muitas possibilidades. E a gente espera que vocês abracem algumas delas e se identifiquem para poder aplicarem as aulas de vocês. Recentemente a gente conversou em uma reunião do Google Meet. Acho que o Mário perguntou sobre a questão da gravação das nossas aulas, se elas continuariam no YouTube. E a Daniele disse que sim, que vai deixar tudo gravado aqui para vocês poderem assistir posteriormente. Então mesmo quando o nosso curso terminar, vocês vão poder voltar aqui e assistir as aulas e praticarem aquelas que não deram tempo, aquelas que vocês não conseguiram por conta da correria. A gente sabe que não é fácil preparar um plano de aula, onde vocês estão tendo que gravar aulas para poder passar aos alunos de vocês e isso não é fácil e a gente entende. Então não se preocupem, de maneira alguma a gente vai cobrar que vocês tenham conhecimento de todas essas ferramentas para poder receber o certificado de vocês. A nossa intenção aqui é ajudar o máximo possível, ok? Quero pedir que vocês continuem nos dando esse retorno, esses feedbacks, porque isso é muito importante para que a gente possa melhorar as nossas aulas para vocês. Esse cenário também é muito novo para nós. Então continuem sempre comentando e nos falando o que vocês acham que a gente possa melhorar aqui no nosso curso, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer coisa, vocês podem me procurar, procurar os outros colaboradores do curso, para a gente tentar sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje o nosso tema é gamificação na educação. Então eu trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes para a gente tratar sobre esse assunto e posteriormente eu irei ensinar para vocês como mexer na plataforma do Kahoot, ok? Então vamos lá. Falaremos um pouco sobre a gamificação e a sistemática de jogo, mecânicas de jogo na gamificação, gamificação em ambiente de aprendizagem e o Kahoot como uma ferramenta de aprendizagem. Começando então pela minha introdução. Na era digital, a evolução das tecnologias tem impulsionado novas práticas educativas através da inovação. A aprendizagem na sociedade atual está se tornando cada dia mais diferente do que ela era há anos atrás. Existe hoje um grande fluxo de informações e a gente pode perceber também que a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né pessoal? Isso possibilita maior interatividade e comunicação uns com os outros. E dentro da aprendizagem, esse contexto não é diferente. Isso faz com que a gente busque novas formas de pensar e de ver o mundo, né? É necessário que nesse momento a gente tenha a habilidade de reconhecer tudo o que está acontecendo ao nosso redor e tentar nos ajustar a essas mudanças, por mais difícil que seja às vezes. Sendo essa, então, uma tarefa atual da aprendizagem. Entre as atuais tendências está a gamificação, traduzida pelo uso de elementos de jogos em atividades de não jogos. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar em gamificação. Daqui a pouco eu vou entrar mais a fundo nesse tema. Mas o que eu quero falar aqui com vocês agora é que a gente percebe que estamos vivendo uma crise de gerações, né? Temos aquela geração que cresceu a vida toda jogando videogames. E, por outro lado, temos os professores que muitos deles ainda não entendem tanto desse universo. Porém, é importante eu destacar aqui para vocês que esse universo não é um universo restrito. O uso de jogos está presente cada vez mais nas casas das pessoas e pessoas de diferentes idades. Incluindo desde quem está na universidade e também quem está no mercado de trabalho, certo? A gamificação no contexto de aprendizagem faz com que os alunos saiam da rotina em atividades do cotidiano, do dia a dia, né? Então, possibilita que a prática da aprendizagem se utilize de aspectos criativos para explorar o potencial e o engajamento do aluno. Vamos agora, então, aprofundar um pouquinho na gamificação e a sistemática de jogos. Gamificação tem como base a ação de se pensar como em um jogo, porém, ali, utilizando as sistemáticas e mecânicas do ato de jogar em um contexto fora do jogo. Então, gamificação não é necessariamente você participar de um jogo, e sim pegar, utilizar os elementos mais eficientes que ele proporciona, como, por exemplo, a estética visual, as dinâmicas e as mecânicas, para que, assim, possa obter os mesmos benefícios que você atinge com o ato de jogar. A técnica de gamificação teve início há muito tempo. O termo parece recente, porém, não é, gente. A gamificação surgiu há muito tempo atrás, né? Ela teve início com esquemas de marketing, onde o cliente comprava e ali ele acumulava alguns pontos e depois ele podia fazer troca desses pontos por recompensas. O termo foi criado por Nick Pelling, um programador, inventor e um designer de game britânico. Ele criou em 2012, mas esse termo foi a público somente em 2003. Entretanto, o termo gamificação, ele só foi realmente adotado em 2010. Nesse ano teve o aumento da popularidade dos smartphones e também teve o maior interesse pela gamificação. Essas técnicas, elas têm sido adotadas, inclusive, há muito tempo na educação. Um exemplo que eu dou para vocês é quando a gente é criança, que a gente tem o nosso trabalho reconhecido com as famosas estrelinhas. Essas estrelinhas, então, seriam as nossas recompensas por ter feito algo. Também tinha o soletrando, né? Já brinquei bastante na época da escola. As professoras falavam a palavra para a gente soletrar. E na medida que a gente ia ganhando habilidade, as palavras iam ficando mais difíceis. Então, essas são algumas técnicas de gamificação trazidas para dentro do contexto de aprendizagem. Provavelmente, alguns de vocês devem lembrar de alguma experiência parecida com essas que eu acabei de citar. Portanto, se vocês lembrarem, vocês testemunharam atividades gamificadas. As mecânicas encontradas nos jogos, elas atuam como mecanismos motivacionais para os indivíduos, de forma a contribuir para o engajamento destes em variados ambientes e aspectos. Engajamento seria o tempo no qual o indivíduo está conectado de várias formas diferentes com o ambiente e com as outras pessoas. Seria, então, ali o envolvimento, a interação que temos relacionado a algo. O nível de engajamento é um fator importantíssimo para o sucesso de qualquer processo de gamificação. No caso, o recurso pode virar a ser um grande aliado no aumento do engajamento e da motivação dos alunos. Zickerman e Kuhniger, eles identificam que as pessoas, elas são motivadas a jogar por quatro razões específicas. Quais seriam essas razões? Para poder obter domínio em determinado assunto, para poder aliviar o estresse, como forma de entretenimento e como meio de socialização. Além disso, esses dois autores, eles salientam quatro diferentes aspectos de diversão durante o ato de jogar. Que seriam, no momento em que o jogador está competindo e busca ali a vitória, no momento em que ele está imerso na exploração de um novo universo, quando a forma como o jogador se sente, ela é alterada pelo jogo, e no momento em que o jogador se envolve com outros jogadores. Então, nesse sentido, a gamificação, ela pode aumentar a participação dos alunos. Ela vai extrair ali os elementos divertidos, agradáveis, que os jogos proporcionam, de forma adaptada ao ensino. Vamos agora falar um pouco sobre as mecânicas de jogos na gamificação. A mecânica de um sistema de jogo é composta por várias ferramentas que tem a capacidade de produzir respostas significativas aos jogadores. Então, eu trouxe para vocês algumas dessas mecânicas que a gente utiliza dentro da gamificação. A primeira delas que eu trouxe foi o sistema de pontos. O que o sistema de pontos faz? Ele permite estimular o jogador e possibilita que a gente acompanhe os jogadores durante a interação deles com o sistema. Temos também os placares, os rankings, que têm o propósito de realizar comparações. Então, geralmente, eles apresentam ali uma lista ordenada de dados, como o nome e a pontuação do jogador, referente, então, aos obstáculos que ele já ultrapassou até ali, comparando os jogadores. Temos também os níveis de dificuldade, que são as etapas que vão indicar o progresso do jogador dentro do jogo. Então, ele vai crescendo ali nos níveis, de acordo com a habilidade que ele vai ganhando e conhecendo cada vez mais o jogo, o sistema em questão. A gente tem os desafios e as missões que são dadas aos jogadores, indicando para ele as direções daquilo que deve ser feito dentro do universo ali do jogo, da experiência deles. Temos a restrição de tempo, que é quando o jogo coloca ali um tempo pré-determinado para você cumprir algum desafio ou alguma missão e se ultrapassar aquele tempo, você perde. Temos também as badges, os distintivos, né? Que eles vão marcar ali os objetivos e o constante progresso daquele jogo, do sistema, e aumenta, então, o incentivo do jogador. Essas mecânicas dos jogos, se elas forem utilizadas de maneira adequada, elas vão, sim, tornar os alunos mais participativos dentro das aulas. Agora vamos falar da gamificação em ambientes de aprendizagem. A gamificação, ela pode auxiliar, então, na motivação do estudante para aprender e construir o seu conhecimento. Então, ela vai dar ali aos professores algumas ferramentas para que eles possam orientar e recompensar os seus alunos e fazer com que eles se engajem para a busca da aprendizagem. A gamificação na educação, então, ela representa uma possibilidade criativa e interdisciplinar para motivar e engajar, desenvolver habilidades cognitivas, sociais e motoras. Contudo, os desafios enfrentados, eles também são significativos e eles precisam ser considerados. E quais seriam, então, esses desafios a serem enfrentados? Quando a gente vai aplicar técnicas de gamificação dentro da sala de aula, a gente precisa tomar um certo cuidado para que não haja um desentendimento ali, um mal entendido entre o aluno e o professor. Como, por exemplo, a gente ensinar para esses alunos que eles devem aprender somente quando eles forem recompensados. Não é esse o objetivo. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o impacto emocional do aluno. Por quê? Pode acontecer dele falhar na conclusão da atividade que você propôs. Então, a gente tem que ficar atento a isso para que ele não se sinta inferior aos demais colegas. Então, as regras da gamificação, elas devem ser muito bem planejadas para poder se encaixar nas habilidades requeridas para o nível em que o aluno esteja. Eu trouxe para vocês aqui, então, dois exemplos de aplicativos que utilizam muitas técnicas de gamificação. E o primeiro deles, que eu trouxe aqui, é um que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar e até mesmo participado, né? Entrado nesse aplicativo para poder aprender um pouquinho, que é o Duolingo. O Duolingo, ele é uma plataforma colaborativa que permite o aprendizado de línguas estrangeiras. O Duolingo, ele traz várias técnicas de gamificação dentro dele. Eu vou abrir ele aqui no meu computador para a gente dar uma passada bem rápida nele, só para eu mostrar para vocês rapidinho, porque ele não é o objetivo da nossa aula. O objetivo é o Kahoot, né? Mas só para vocês verem que tem outros aplicativos, além do Kahoot, que traz essas técnicas de gamificação para a gente poder estar observando, ok? Aqui, então, é o site do Duolingo. Eu já tenho uma conta, então, eu vou entrar nela aqui só para mostrar para vocês. Estou aqui, então, dentro da plataforma do Duolingo e aqui eu tenho, então, os meus níveis, né? Que é uma das mecânicas que eu falei para vocês. Então, na medida que eu for ultrapassando os meus níveis, adquirindo habilidade, eu vou, né, para o próximo nível. Aqui eu tenho as divisões. Ele me mostra aqui o... o meu progresso diário. A gente tem uma meta, quando a gente entra nele, que a gente determina quanto tempo eu quero ficar aqui aprendendo e tudo mais. E aí ele vai mostrando para a gente o progresso. Se a gente consegue cumprir as metas e as atividades corretamente, a gente também ganha os Lingouts. E esses Lingouts servem para a gente vir aqui na loja e poder gastar eles com outras coisas, né? Eles colocam aqui superpoderes, que te dão algumas habilidades ali para você fazer durante a atividade. Eu também posso adicionar outras pessoas como amigos dentro da plataforma para a gente fazer uma comparação de pontos. Aqui tem até o Vanderlei, quantos pontos da frente ele está de mim. Aqui eu tenho as minhas conquistas. Então, a gente vai ganhando tudo isso na medida em que a gente vai jogando aqui dentro da plataforma. Ele tem um monte de coisas. Quando eu entro para aprender na tarefa também, tem ali as minhas vidas e se eu erro três perguntas que ele me faz, eu tenho que começar desde o início de novo. Aqui eu escolho quais línguas eu quero aprender. Eu tenho aqui o espanhol e o inglês. Temos as coroas. Então, a gente pode subir de nível para ganhar posição ali, né? Ganhar outras coroas. Então, é bem interessante. Temos as ofensivas, a minha está zerada, porque tem muito tempo que eu não entro na plataforma e eu não venho cumprindo as minhas metas. E essa ofensiva é justamente relacionada a isso. Então, a plataforma do Duolingo, ela traz várias técnicas de gamificação. Depois, se vocês quiserem explorar ela um pouquinho, ela é bem interessante. Também tem na versão do celular. O segundo exemplo que eu trouxe é o Ceterra. Esse eu só conheci ele agora, enquanto eu estava buscando materiais para ministrar essa aula para vocês. Ele parece ser bem interessante. Ele possui ali vários quizzes, mapas e testes diferentes relacionados a conhecimentos de geografia. Vou entrar rapidinho no site e depois vocês explorem ele mais, porque parece ter bastante coisa. Esse é o site do Ceterra. Ele também possui a versão mobile, então podem baixar no celular de vocês e ir explorando por lá. Para quem é professor de geografia, ele é bastante interessante. O pouco que eu pude perceber dele é que ele separa os testes por continentes. Deixa eu voltar aqui. Separa os testes, então, por continentes. Aqui do lado também ele mostra alguns mapas diferentes para o aluno encontrar ilha, acho que ponto turístico. Tem bastante coisa aqui. Se eu clicar um aqui, olha, do Brasil, reparei esse contexto para eu fazer clicando na cidade que ele determina aqui em cima para mim. E você pode pegar esse mesmo quiz e personalizar ele do jeito que você quiser. Então, você pode escolher ali as cidades que você quer, as capitais, que você quer que o aluno descubra, dar outro nome para ele. Aqui tem fazer login, né? Então, provavelmente, quando você entra dentro da conta, ele vai te dar algumas funcionalidades a mais. Eu não estou logada. vendo, eu cliquei aqui na cidade, ele mudou aqui em cima para mim, para eu achar Belo Horizonte. E aí, ele vai marcando e me dando outras cidades para eu poder achar. Ok? Aí, depois, vocês dão uma olhadinha aqui, quem tiver interesse, tá bom? Então, nosso próximo tópico é o Kahoot como ferramenta de aprendizagem. Acredito que muitos de vocês já conheçam o Kahoot e já tenham também utilizado ele. Ele surgiu ali como algumas das sugestões que a gente pediu para vocês na nossa dinâmica lá dentro da sala de aula, do Jamboard. Ele já estava no nosso cronograma, né? E tudo mais. Então, vamos falar mais a fundo, né? Sobre o que é essa ferramenta. O Kahoot, ele é uma plataforma de aprendizado baseado em jogos, usada como tecnologia educacional em escolas e outras instituições de ensino. Os seus jogos de aprendizado, eles são chamados de Kahoot, que no caso são ali os testes de múltipla escolha, né? Que vai permitir que o usuário acesse tanto pelo navegador web quanto pelo aplicativo do celular. A Kahoot, ela foi fundada por Johan Jamie Merton em um projeto que eles fizeram em conjunto com a Universidade da Noruega de Ciência e Tecnologia. Em março de 2013, foi lançada uma versão beta privada da plataforma e em setembro, né? Do mesmo ano, foi lançada oficialmente ao público. Em janeiro de 2018, saiu uma matéria relatando que a empresa, ela tinha cerca de 70 milhões de usuários únicos ativos mensais. e ela planejava em 2018 alcançar, então, 100 milhões de usuários e eles conseguiram. Hoje eu não sei quantos usuários a plataforma possui, mas com certeza é um número bem maior que esse, porque ela vem crescendo cada vez mais. O que eu quero já deixar claro para vocês é que tudo que eu vou ensinar nessa aula para vocês vai ser gratuito, mas que a plataforma, ela possui a versão premium, né? Algumas funcionalidades que vão aparecer para vocês às vezes ali, né? Indicando para vocês assinarem a plataforma premium para utilizar algumas opções que a gente não vai ter aqui da maneira gratuita. Mas dá para fazer um jogo, né? Um quiz perfeitamente com as opções gratuitas que ela fornece. E o que mais diferencia a Kahoot das outras empresas de games é que dentro da plataforma existe mais de 60 milhões de jogos disponíveis. Por quê? Da mesma forma que a gente pode entrar e criar o nosso Kahoot, a gente pode entrar lá e procurar por um tema específico e achar algum que já tenha sido criado por outra pessoa que se encaixe perfeitamente nas nossas aulas. Então vai ficando tudo salvo ali dentro e vocês podem explorar a plataforma e já achar um monte de quiz, né? De Kahoot prontos. Recentemente, a título de curiosidade para vocês, a Disney, ela comprou algumas ações da startup, da Kahoot, que foram 4% das ações. Ela investiu, então, 15 milhões de dólares na plataforma. E se eu não me engano, a plataforma já está, né? Então, inserindo ali alguns elementos da Disney dentro dela. Tudo ok, então? Vamos agora para a nossa parte prática da nossa aula onde eu vou ensinar para vocês como utilizar o Kahoot como uma ferramenta de aprendizagem. Para acessar a plataforma do Kahoot eu vou digitar aqui kahoot.com Vou então trocar para o português. E aqui na plataforma a primeira coisa que me mostra na página inicial é então algumas notícias e informações sobre a Kahoot. se vocês tiverem interesse e depois basta clicar e ler cada uma delas. Eu quero mostrar para vocês essa parte de escola. Temos até outros tópicos aqui, mas o nosso foco principal é esse. E aqui embaixo eu tenho como funciona. Vou clicar aqui porque ele faz para mim, então, uma demonstração de como o Kahoot funciona. Lembrando que ele tem duas opções. Você pode dar em sala de aula ou uma apresentação no Google Meet, por exemplo, onde os alunos precisam visualizar a sua tela porque é lá que vai aparecer as perguntas, o tempo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eles vão utilizar o celular. E temos também outra opção que seria fazer o Kahoot, disponibilizar o código e os alunos podem fazer no horário que preferirem. Então, aqui eu tenho jogue o jogo de demonstração. Vou clicar aqui. Então, aqui ele me mostra o celular, que seria o celular do aluno e aqui do lado a tela que o professor estaria projetando para que o aluno pudesse ver. Todo o Kahoot que você faz ao final é gerado um código que é o código que o aluno irá utilizar para poder acessar então o seu quiz. Então, aqui no celular do aluno ele digita esse código. Enter. Então, ele coloca o nome dele. Quando ele clicar em OK, o nome dele vai aparecer então na tela do professor. Raquel Dornelas entrou no Kahoot e cada aluno que for escrevendo vai entrando e quando completar todos os seus alunos você vai clicar então em Iniciar. OK? Clicando aqui então em Iniciar Observe que a pergunta aparece somente na tela do professor o aluno só aparece aqui questão 1 ele tem um tempo para poder responder se ele não responder dentro desse tempo ele perde e aqui para ele vai aparecer somente as cores e as formas geométricas então ele lê a pergunta no projetor do professor ali no notebook e responde então a cor que ele acha que é a resposta certa. E aí então aqui ele vai mostrar para o aluno que ele acertou quantos pontos ele tirou e aqui no quadro ele vai mostrar então quantos alunos marcaram a opção vermelha a opção azul a amarela e a verde e acertaram e erraram. Aqui no Kahoot ele tudo conta se o aluno responder mais rápido que o outro ele recebe mais pontos que o outro. Aí ao final aqui quando o professor clicar em próximo ele mostra então o ranking como tem só eu participando vai aparecer só o meu nome aqui mas ele mostra os cinco primeiros colocados ok aí pode passar aqui para o próximo o aluno lê a pergunta lá no projetor do professor e responde a cor certa lembrando que essa é a forma então de responder quando for né presencial ali online next mostrou o ranking novamente ele sempre vai fazendo essa atualização e aí ele pula para a próxima pergunta então aqui temos o tempo olha que o aluno tem para responder aqui vai mostrar quantos alunos já responderam se todos responderem esse tempo imediatamente acaba né porque todo mundo já colocou sua resposta e aí pula para o ranking e para a próxima questão vamos então colocar isso na prática agora e fazer o nosso carrot do zero vou voltar aqui para a página inicial do site vou colocar a página em português para quem não souber basta ficar com o botão direito do mouse e aí vai ter a opção traduzir para o português vamos conectar então aqui a minha conta porque isso é importante né para o quiz ficar com o nome de vocês então aqui eu já estou conectada porque eu já tinha entrado antes provavelmente vocês podem entrar pelo e-mail de vocês então quando vocês podem entrar é só colocar a conta do Google e aí fica pronto tá bom e aqui então ele mostra para a minha página do Carruth já o meu login vou mostrar para vocês então como que a gente cria e depois a gente volta e dá uma olhadinha nessas outras opções aqui tá bom então vou vir aqui em criar quando eu cliquei em criar então ele colocou aqui para mim três opções criar um Carruth do zero um para avaliação formativa e um que conheça o seu professor esses são alguns modelos que ele traz pronto para você digitar em cima mas compensa mais dentro do Carruth você criar um do zero tá bom porque esses modelos não tem muito a ver na minha opinião a primeira coisa que nós iremos fazer então é colocar o nosso título no Carruth vou clicar aqui em configurações e colocar aqui farei um sobre a aula de hoje vocês podem colocar uma descrição é opcional aqui do lado é se você quer ter uma imagem de capa vou colocar aqui para vocês verem como funciona upload de imagem vai abrir as pastas do meu computador para que eu possa encontrar a imagem que eu desejo e carregar ela aqui dentro aqui é onde vai ficar salvo ele fica salvo aqui dentro da plataforma mesmo na sua conta tem uma pasta que se chama meus Carruths e ele salva lá dentro língua português isso aqui é sobre a logomarca mas ele nem permite que a gente mude visibilidade só você pode ver ou todos aqui é a musiquinha que vai estar passando enquanto o aluno realiza ali o questionário o quiz então vocês podem vir aqui e escolher uma da preferência de vocês vou deixar essa que está e feito pronto já mudou aqui o nosso título ele vai salvando automaticamente as mudanças que a gente vai fazendo estamos aqui então no nosso questionário vamos escrever então a nossa primeira pergunta vou escrever aqui lembrando a vocês que ele tem limite de caracteres tanto na pergunta quanto na resposta esse questionário ele foi criado para realizar respostas simples tá bom uma coisa que tem nele que vocês até questionaram bastante em outras ferramentas é que a questão de criar uma fórmula utilizar símbolos matemáticos aqui ele tem alguns então vocês podem clicar quando for necessário e digitar aqui aqui é o limite de tempo que o Alan não tem então para responder o professor vou colocar aqui 60 segundos é só clicar em cima para você poder trocar vou atualizar porque não mudou ali para mim pronto agora eu dei uma atualizada na página ele colocou aqui para mim 60 segundos e voltou para o inglês deixa eu tentar traduzir pronto aqui a quantidade de pontos que vai valer essa pergunta tá bom a gente tem aqui zero mil e dois mil vou colocar aqui no meu aí como eu disse para vocês essa pontuação do aluno vai depender muito se ele responde primeiro que outro aluno e tudo mais tudo conta aqui a gente tem seleção única e multisseleção só que a multisseleção já entra na versão paga então a gente só tem essa opção mesmo na gratuita aqui eu posso colocar uma imagem específico para a minha pergunta basta eu vir aqui em enviar imagem essa biblioteca de imagens praticamente todas as imagens que tem ali são da versão paga então nem compensa entrar e aqui um link do youtube se vocês quiserem aí dá para organizar aqui direitinho colocar o link aqui e os minutos que você quer começar no vídeo e o final tá depois eu coloco um aqui para vocês verem deixa eu escrever as minhas opções tá vendo que quando eu começo a digitar ele já vai diminuindo aqui do ladinho para meus caracteres é a quantidade que eu tenho para poder colocar em cada uma das opções são então setenta e cinco se eu não me engano pronto coloquei aqui as minhas opções e eu tenho que marcar então qual que é a opção correta para que quando o aluno for resolver ele possa ver basta a gente vir aqui em cima então em anti-visão que é uma visualização prévia de como está ficando o nosso questionário quem deu origem ao termo gamificação tá aqui a minha pergunta aqui se eu tivesse colocado uma imagem ou um vídeo apareceria aqui eu determinei sessenta segundos então o cronômetro aqui está certo e aqui ele está simulando para mim as respostas que eu estou recebendo ok aqui as minhas opções que eu dei e aí quando o aluno responder ele vai mostrar lá se ele errou ou acertou tá ficando legal vamos voltar e continuar vamos então a nossa próxima pergunta ele me dá duas opções eu posso adicionar uma pergunta ou eu posso entrar no banco de perguntas esse banco de perguntas você escreve ali o tema o seu carrute e ele vai te trazer algumas perguntas já realizadas por outros usuários que talvez sirva para você colocar no seu então se eu escrever aqui gamificação ele trouxe para mim cinquenta e dois resultados então eu posso descer aqui ler nessas opções e ver se alguma é do meu interesse para eu poder adicionar e já fica pronto eu vou colocar essa primeira aqui notem que se eu descer tem várias outras né vou adicionar a primeira pronto ela já está aqui eu posso fazer as alterações que eu desejar tanto na pergunta no limite de tempo na pontuação e tudo mais nesse limite de tempo então eu posso colocar aqui sessenta segundos vocês podem notar que quando eu troco o limite de tempo aqui ele não está trocando mas isso é só por conta de algum probleminha aqui dentro da plataforma tanto que se eu clicar está marcado aqui se eu abrir também o antivisão vai estar sessenta segundos eu acho que é só porque eu traduzi para o português e aí está dando algum probleminha mas se eu atualizar a página também vai constar que para mim sessenta segundos aqui do lado eu tenho a opção de duplicar uma pergunta fazer a cópia dela para eu poder editar em cima talvez fique mais fácil ou eu posso excluir não era isso que eu queria eu quero deletar então eu venho aqui do lado e clico na lixeira vamos adicionar então outra pergunta na versão gratuita eu tenho apenas duas opções que é esse questionário que foi a primeira que a gente fez e eu tenho também o verdadeiro ou falso esses outros aqui seriam uma versão paga vamos criar um então de verdadeiro ou falso quando eu crio esse tipo de questão ele já vem então com as opções para mim eu não posso modificar tá bom eu posso marcar qual que é a correta posso modificar o tempo também se eu quiser escrever aqui minha pergunta adicionar uma imagem então deixa eu escrever algo aqui ok, ele já me bloqueou porque a minha pergunta ficou muito grande então vou ter que dar um jeito de resumir ela aqui coloquei a minha afirmação o aluno tem que então falar para mim se isso é verdade ou mentira tá bom vou atualizar aqui só para me mudar esse limite de tempo para vocês verem que é só uma questão da página mesmo que está dando um errinho aqui pronto modificou aqui para mim para 60 segundos só uma questão de visualização mesmo porque já estava certo e assim pessoal eu posso então adicionar a quantidade de perguntas que eu quiser nesse mesmo estilo dessas duas primeiras que eu fiz aqui para vocês basta eu ir adicionando ou copiando a pergunta aqui para editar em cima ou procurar no meu banco de perguntas que aí vocês podem ir criando da maneira que vocês quiserem e ficar melhor para vocês se eu vier aqui em antevisão ele vai me mostrar desde a primeira acho que vai demorar um pouquinho então eu vou pular essa parte mas aqui ele já te mostra como é que está ficando ok pessoal depois eu vou adicionar outras perguntas aqui com opções para vocês responderem de forma optativa eu vou deixar o código e quem quiser participar está aí um quiz um Kahoot com o tema da nossa aula de hoje que eu vou deixar disponível para vocês darem uma olhada então eu vou colocar aqui feito ele me trouxe aqui de volta para a minha página inicial da minha conta e aqui em cima eu tenho algumas opções aqui em Kahoot é onde se encontra então o teste que eu acabei de fazer é onde vai estar tudo que eu já fiz até hoje todos os meus questionários então está aqui gamificação na educação eu posso dar play ou eu posso também entrar nele de novo e editar eu posso também favoritar digamos que vocês tenham muitos Kahoot e tem alguns que você vai utilizar mais vezes que você gostou mais então você clica aqui nessa estrela e favorita ele que depois fica mais fácil de você achar basta você vir aqui em favoritos e esses que você mais gosta vão ficar separadinhos aqui nas opções eu posso editar duplicar renomear no Kahoot compartilhar ele ou deletar aqui em play né toque então ele vai me dar as duas opções que eu falei para vocês vocês querem a opção onde vocês vão projetar para o aluno a tela de vocês como professores para ele então poder ler na sua tela e responder pelo celular ou vai ser um teste que vai ser respondido posteriormente você só vai entregar o código para eles e eles fazem no melhor horário então são essas opções aqui tá vendo essa aqui seria de forma virtual ali e essa aqui então seria dando um tempo maior para os alunos poderem responder sem a necessidade de visualizar a tela do professor eu vou colocar essa segunda aqui tá bom para a gente dar uma olhada então ele vai me perguntar aqui as definições que eu quero para o meu questionário até que data que ele vai ficar disponível para o aluno responder e até qual horário deixa eu ver deixa eu ver eu não vou conseguir fazer a tradução mas tá bom aqui é a data né que eu quero vou deixar eles responderem até o dia 3 de outubro até as 18 horas agora ele traduziu aí aqui tem temporizador de perguntas você pode colocar que sim ou não que é aquela definição de tempo que a gente colocou para o aluno acho interessante deixar marcado para ele ter 60 segundos para responder também é mais divertido está usando aí um elemento a mais de gamificação que é a restrição de tempo aqui você vai embaralhar a ordem das respostas então as opções vão ficar embaralhadas para aluno de aluno para aluno ok gerador de apelidos eu vou deixar desmarcado limite de jogadores está marcado que como 100 eu acredito que mais de 100 participantes eu teria que atualizar e essa atualização seria paga ok posso clicar para ver mas eu acho que é isso mesmo ele permite apenas 100 participantes isso é pago mesmo aqui ele já vai querer que eu compre uma versão com mais funcionalidades não é o caso a gente está usando gratuito vou clicar aqui então em criar então aqui ele me traz algumas informações sobre o meu quiz aqui a data de início a data de término quem realizou qual conta desafio termina em 3 dias quantas pessoas já jogaram ainda ninguém jogou então 0 ele me permite convidar as pessoas para entrarem no meu quiz tanto pela URL quanto pelo código como eu mostrei para vocês no início naquela demonstração onde o aluno digita o código no celular então ele passa a ter acesso vamos então jogar aqui um pouquinho criar alguns usuários para a gente dar uma olhadinha no relatório que ele cria então eu abri dois carrutes vou jogar como se fossem dois usuários diferentes então deixa eu pegar aqui para eu poder digitar o código então esse é o código que o professor vocês irão passar para os alunos ele já está me pedindo aqui o nome aqui ele já me mostra aqui em cima o tempo de duração está vendo você tem 3 dias e 7 horas ainda para realizar esse teste eu vou colocar aqui o nome fictício e aí e aí ele inicia aqui para mim sem que eu precise então visualizar a tela do professor quem deu origem ao tempo de amplificação aí o próprio aluno pode passar para o próximo está vendo não precisa ser o professor mostra a pontuação dela vou deixar o tempo correr um pouquinho para ela responder só depois do outro usuário para vocês verem que a pontuação vai ser diferente próximo a música que vocês colocarem lá no Kahoot ela vai passando aqui tá é porque eu deixei no mudo para não atrapalhar a gravação próximo agora eu vou marcar agora eu vou marcar errado mostra aqui então que ela errou e qual seria a opção certa ok ok então ela terminou o teste vamos para o outro usuário notem que aqui então quando eu atualizar a minha página lá o professor no relatório já vai me indicar que uma pessoa já realizou o quiz então ele trocou para mim um jogador tá bom então eu vou entrar no outro jogador agora e depois a gente confere o relatório lembrando então que ao final ele me dá aqui um link para que o aluno possa entrar novamente quando o teste for finalizado para ele ver a posição dele no ranking tá bom então é só o aluno copiar e depois ele retorna vamos fazer agora como se fôssemos outro usuário tá vendo que ele está embaralhando as respostas a gente colocou essa opção então a resposta correta da Mariana era a verde se eu não me engano e aqui para o Pedro já está a amarela aí ele já me mostra a Mariana né nessa questão que eu acabei de fazer embora eu tenha respondido certo a Mariana tirou mais pontos porque ela respondeu em menos tempo nessa o Pedro já passa na frente dela já está somando a primeira e a segunda questão porque nessa ele foi bem mais rápido e esse é o placar final até agora na medida em que outros alunos forem entrando e realizando o teste ele vai então organizando o ranking e os alunos e o professor depois ao final vai poder ver quem acertou mais vamos então agora ver o nosso relatório como professor né como que fica vou atualizar ele aqui ele já modificou para mim agora eu tenho dois jogadores eu resolvi então adicionar mais alguns alunos aqui eu não mostrei porque eu já mostrei o processo para vocês para a gente passar a aula mais rapidamente mas eu adicionei aqui mais dois alunos acho que eu vou adicionar seis alunos só para eu confirmar se no ranking vai aparecer só os cinco primeiros colocados e para a gente ter um relatório de melhor visualização tá bom então pessoal como eu disse para vocês eu confirmo então que aparecem só os cinco primeiros colocados tá bom não aparece mais que isso talvez enquanto o aluno estiver fazendo o teste ele até possa ver ali uma quantidade a mais mas o resultado final aparece só os cinco primeiros colocados se eu vier aqui e copiar esse código que ele me dá ele vai mostrar que o teste ainda está em andamento então para aqueles alunos que foram os primeiros a realizar ele vai mostrar que o teste está em andamento mas ele já pode ali ter uma prévia da posição que ele está este desafio ainda está em andamento veja o placar então ele me mostra aqui né que ainda está em aberto mas por enquanto a colocação é essa e se eu não me engano eu fiz com sete alunos e está me mostrando aqui só os cinco primeiros ok então aqui eu tenho sete jogadores foram os sete testes que eu fiz aqui embaixo ele traz as questões difíceis seriam aquelas questões que nenhum aluno conseguiu acertar então ele ia colocar aqui para você um alerta essa questão está muito complicada alunos que precisam da ajuda do professor ele me trouxe aqui quatro alunos que necessitam de ajuda porque tiveram um resultado muito baixo e que não terminaram o questionário no caso não aconteceu isso então zero aqui em cima ele faz um relatório por jogadores então ele mostra aqui a colocação por pontuação o Arthur foi ali o que ficou em primeiro lugar acertou 100% a gente vê que o Pedro também acertou todas as questões porém não obteve o mesmo resultado porque demorou mais tempo para responder alguma questão e deu essa diferença de pontos e assim vai aqui do lado ele coloca os alunos que precisam de ajuda também te mostra aqui a classificação deles e a porcentagem de respostas corretas que eles tiveram e a pontuação final relatório de perguntas tem duas formas de ser visualizado compactado ou de maneira expandida aí ele mostra aqui então cada questão qual o tipo dela questionário verdadeiro ou falso e aqui uma média dos alunos 57% dos alunos então acertaram questão número 1 71% a questão número 2 e 43% a questão número 3 se eu colocar a vista expandida ele mostra questão por questão mais detalhada quatro alunos acertaram aqui então a questão do Nick Pellin um aluno marcou que era o Martin dois alunos marcaram que era o Gabe aqui a mesma coisa mostra os cinco alunos acertaram essa questão um aluno errou e qual a alternativa que ele marcou e aqui também a mesma coisa aqui em cima eu tenho opções de relatório então eu posso fazer o download do meu relatório ele vai me trazer então uma planilha quando eu clico aqui em baixar ele vai perguntar se eu quero fazer o download no meu computador ou se eu quero salvar essa planilha no meu Google Drive eu já tenho ela baixada aqui vou mostrar para vocês ele me traz sete tipos de planilhas diferentes porém é em inglês tá bom mas dá para entender então aqui é o ranking aqui são os jogadores total de pontos de cada um quantas respostas corretas cada um atingiu quantas respostas incorretas cada um deles atingiu também segundo relatório que ele me traz então é este daqui ele também me mostra então o ranking o jogador o total de pontos e aí ele faz aqui para mim uma separação por questão a questão o Arthur acertou era Nick Pelly e ele recebeu 967 pontos o Pedro recebeu 848 a Mariana 953 a Larissa a Larissa a Priscilia e a Viviane erraram e o José recebeu 680 então ele vai fazendo isso para cada uma das questões observem que não atrapalha tanto a planilha ser em inglês porque a gente escreveu tudo direitinho aqui né em português a questão então vai ser mais o título uma coisinha ou outra que vai estar em inglês a partir daí então ele faz o relatório por questão então esse aqui é o da questão 1 então aqui a resposta correta era Nick Pelly deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor Nick Pelly a porcentagem dessa questão foi de 57,14% a questão durava 60 segundos como a gente determinou e aqui ele mostra quantos alunos marcaram então a resposta correta que é a quantidade de segundos que foi gasto e aqui ele também traz aquele relatório por aluno tá e ele faz isso para todas elas para a questão 2 a questão 3 e por fim ele traz aqui um outro relatório mais completo que eu acho que seria para a utilização de uma pesquisa mais a fundo tá bom vocês podem fazer o download e dar uma olhada depois vamos voltar para a nossa página agora eu posso também imprimir o relatório ele traz para mim aqui desta vez em português um pequeno relatório dos jogadores e das perguntas que é aquele que eu mostrei primeiro para vocês então ele mostra aqui a porcentagem de respostas corretas quem não terminou o relatório quantos alunos precisa de ajuda e as questões difíceis e aqui embaixo ele traz a porcentagem de acerto de cada uma das questões você pode salvar em pdf pode salvar no google drive também ou realizar a impressão direto aqui eu posso colocar cabeçalho que é o link da página ele fica aqui embaixo e eu posso colocar um gráfico de segundo plano que é uma outra cor atrás e ele fica assim com a data com o nome então é bem legal outros relatórios eu tentei entrar mas eu não consegui nenhum outro relatório eu acredito que seja algo pago se eu clicar em ver Kahoot ele só vai me mostrar um resumo do meu próprio Kahoot que eu criei que é esse aqui título ele é favorito número de jogadores aqui ele me mostra as respostas me fala que o meu Kahoot é público o meu nome foi eu quem criei então é uma página de resumo por fim aqui então eu posso apagar o meu relatório se eu quiser ok explorando um pouquinho mais essa outra parte aqui com vocês eu tenho aqui escrito grupos esse grupos é pra gente criar um grupo de pessoas pra gente poder compartilhar Kahoot que nós fizermos então eu posso vir aqui criar um grupo e eu posso inserir membros dentro do meu grupo e aí a gente vai criando e compartilhando um com os outros então eu posso vir aqui e convidar alguns membros então eu coloco o e-mail da pessoa convido ela e ela aceita e aí a gente cria então o nosso grupo em comum aqui em descobrir é onde você vai achar outros Kahoot dos temas que vocês quiserem então eu posso escrever aqui o tema e ele vai fazer uma busca pra mim e vai trazer todos os Kahoot já criados aqui dentro com esse tema pra eu poder reutilizar aqui ele permite que você realize algumas filtragens mostrar por ordem de mais relevância nível e aí é só você escolher o que você deseja a outra forma que eu disse pra vocês que tinha como aplicar o Kahoot seria na sala de aula ou pelo Google Meet que é aquela forma que o professor transmite a tela dele para os alunos poderem ler as perguntas e as opções e então marcar a cor e a forma geométrica seria praticamente do mesmo jeito vocês vão clicar aqui e vão escolher e vão escolher essa primeira opção e aí é exatamente igual a demonstração que eu mostrei pra vocês no início ele vai pedir aqui pra que você escolha se é da maneira clássica que cada aluno tem o seu celular ou em grupo que é interessante fazer na sala de aula os alunos sentam em grupos se reúnem dão um nome pra aquele grupo e jogam todos juntos utilizando um só celular eu vou escolher o clássico ele vai então gerar o código pronto lembrando que eu tô utilizando o mesmo Kahoot que eu fiz sobre gamificação na educação ele pode ser aplicado das duas formas diferentes e ele também gerou pra mim um código diferente né vou entrar aqui como aluno ele tem a versão mobile então podem baixar o aplicativo e utilizar no celular entrei vai aparecer aqui pro professor Raquel Dornelas acabou de entrar aqui vai aparecendo o número de jogadores e pra tirar a pessoa é só clicar em cima então tomem cuidado tá bom porque se eu clicar aqui em cima ele me tira do jogo então vai tirar o aluno de vocês aí ele tem que entrar de novo tá vendo entrei aqui de novo com outro nome aqui do lado eu posso trocar a música e aqui eu posso regular o volume dela e aí é só clicar em start e aí vocês vão ter essa interação onde o professor transmite a tela desculpa eu tinha esquecido de desligar o som e o aluno então pode visualizar e responder pelo celular dele ok então é isso acho que eu consegui passar pra vocês o que é essencial aqui dentro da plataforma pra que vocês possam criar os carros de vocês e passar para os alunos lógico tem mais coisas aqui que eu não citei eu aconselho que vocês deem uma olhada como eu disse a Disney está inserindo alguns elementos aqui dentro da plataforma porque ela comprou parte das ações pra quem dá aula pra crianças talvez venham aí alguns elementos bem interessantes dentro do carro entre outras coisas que eu até mesmo desconheço qualquer dúvida que vocês tiverem podem me procurar a qualquer momento que eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês tanto do que eu ensinei aqui quanto de alguma coisa que vocês viram de diferente dentro da plataforma e ficou com dúvida pode me procurar aqui estão então as minhas referências que eu utilizei pra poder ministrar essa aula pra vocês tem bastante coisa sobre gamificação tá bom eu sugiro que vocês deem uma olhada no material depois porque vocês vão achar muitas coisas que eu não falei aqui porque a nossa aula não daria tempo inclusive trouxe pra vocês aqui uma indicação de um livro sobre gamificação que eu li pra ter uma base nessa aula de vocês e ele é muito interessante ele aborda vários tópicos diferentes e ele é escrito por vários autores esse livro está no Google Livros tá eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês encontram ele o livro então você pode encontrar no Google Livros e ler ele de forma online pra quem não conhece basta vir aqui no Google escrever Google Livros o primeiro link que aparece e aí você busca o seu livro por tema então aqui vocês vão encontrar bastante coisa gamificação na educação ele é que é a primeira opção e se vocês descerem vão achar outras também com este mesmo tema os outros eu não li só li esse primeiro pra ter uma base pra mim passar essa aula pra vocês depois eu vou dar uma olhada se eu achar algum interessante eu indico pra vocês depois e a mesma coisa vocês se acharem algum interessante compartilhe conosco e com os colegas aqui então ele abre pra mim o livro e eu posso ir passando as páginas posso montar minha biblioteca adicionar ele nos meus favoritos posso escrever até mesmo uma resenha se eu quiser aqui dentro do Google Books ok? então pra quem não conhecia fica aí a dica é bastante interessante e é isso muito obrigada espero que vocês tenham gostado da aula qualquer dúvida me procurem tanto pelo meu e-mail pessoal o e-mail do curso o grupo do whatsapp ou no privado também sou sempre à disposição de vocês e no nosso Google Classroom pra quem está participando por lá ok? um abraço